Fala aí gente, meu nome é Maria e bom, mais um episódio de Vila aqui no Minecraft E dessa vez eu vou continuar aqui a construir essa casa Eu decidi uma coisa, tá bom Eu vou fazer essa casa com 5 de altura, sim gente, 5 de altura Eu sei que eu falei que tu viz e não ia fazer com 5 de altura, mas é que tipo Ah, sei lá, eu quero muito fazer com 5 de altura Ah mano, tem neve aqui, é sério isso? Ah, meu Deus do céu, ah, meu Deus do céu Ok, eu poupei vocês de ficarem vendo eu tirando o teto aqui porque ia demorar demais, né E agora, ai meu Deus do céu E agora vamos colocar aqui mais um bloco Pra dar 5 de altura, né A gente tava com 4 de altura Eu não sei o que que me deu na cabeça, gente Que deu muita vontade de fazer com 5 de altura Sei lá, tipo, ah, vai ficar bonito se fizer com 5 de altura, sabe Tipo, as janelas vão ficar melhores Vai tudo ficar melhor, sabe Só que se eu for fazer de 2 andares Vai ficar muito alto Então talvez eu não faça de 2 andares Só com 1 mesmo e 5 de altura Ok Esse chão aqui O que que eu posso usar desse chão, mano? Pedregulho? Eu acho que pedregulho fica legal, né, ó Acho que pedregulho vai ficar legal, gente Vamos colocar pedregulho aqui E sobre a casa dos villagers, gente Eu vou começar a construir Quando eu tiver terminada a minha casa, ok Só pra vocês ficarem avisados Eu ainda tô com a garganta um pouquinho ruim, gente Então se a minha voz ficar um pouquinho, né Ruim Me desculpem Ok Voltei Depois tem que tirar aquela porta ali Pra colocar pedregulho Embaixo da porta, né Ok Ó, gente, ficou bonito Aí eu, sei lá Posso botar tapete em alguns lugares Beleza Ó, encheu de neve aqui, mano Vou tirar daqui Pronto Ó, que bonitinho Adorei Ótimo Vamos colocar teto nessa bagaça Uma de bloco Ó, já tá amanhecendo Ó, já tá amanhecendo E esse negócio Amarelo Amarelo Parece, sei lá Ó, gente, que bonito Olhar pro sol assim Ó, laranja Laranja com roxo É muito bonito ver o pôr do sol E o nascer do sol no Minecraft, cara Sinceramente Muito melhor do que olhar na vida real Porque assim, ó Ó, você consegue olhar pro sol De boa Ó, tranquilo Mas na vida real Você vai olhar pro sol Você não consegue olhar pro sol Porque Você precisa fechar o olho, mano Não dá, não dá Ok Não tem nada a ver O que eu tô falando aqui Mas eu achei interessante Resolver falar Mas é bem assim mesmo, gente Surge uns papos aí Nada a ver do nada Porque é tudo nada Tudo ou nada Tudo e nada Ok Não faz sentido Talvez Gente, esqueleto morrendo De calor De fogo E coisa Não sei o nome De fogo Pegando fogo Oxente Quebrei o chão aqui Ok Botar os tijolos aqui Os tijolos Ok Ok Nossa, parece que a casa tá afundada na neve Sei lá Porque é, mas parece Creepers Oh, man Hello Good morning Creeper Uhul Good morning Ok, eu vou parar de bater nele Porque tadinho, né Eu não quero isso aqui Ok Eu acho que já posso começar a decorar Não sei As tochas eu vou deixar nessa altura mesmo Eu acho, né Porque tá bom assim Iluminar bem Fazer janela Aqui, ó Gente Casa com 5 de altura Fica melhor Porque dá pra fazer De 2 a janela, gente Fica bem Bem top Fazer 2 janelinhas Assim Pegar um painel de vidro Aqui, colorido Que cor que eu posso pegar Pegar um tingido de cinza Aí, eu gostei Combinou com a casa Mano, que susto, velho Meu Nossa, morre, mano Eu devia ter te matado lá fora, velho Eu deixei você viver Eu tive piedade Eu tive piedade Pra você entrar na minha casa E se eu tivesse no survival, mano Se eu tivesse no survival Eu ia morrer na hora E explodir minha casinha Que eu fiz com tanto Tanto orgulho Tanto trabalho duro E neve também Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa, me assustei Eu me arrepiei Tô toda arrepieada Gente, eu tô roca Ui, que ranço Eu não gosto de roca Roquice Ok Ficou muito bonito Ok Continuando Não ficou centralizada essa porta Mas eu gostei da porta sim Deu um estilo Não sei Deu um estilo Vamos pegar aqui Como é que é o nome? Aqui Pintura Nossa, muito bom Mas ficou em cima da tocha Nossa, adorei Ah, não Não gostei, não Ficou muito Ai, ficou muito invasivo De espaço Eu quero um que tenha Quatro Gente, eu não quero Quadro grande, não Ah Não vem Quadro pequeno Que raiva Eu queria um quadrinho Pequeno Vou colocar isso aqui Aqui, ó Pra entender Qual que era um quadro De quatro Isso Olha que beleza Mas Ah, esse aqui Gostei Combinou com a casa Ficou meio dark Assim Sei lá Não é dark Mas enfim O que é isso aqui, mano? Eu nunca entendo O que eles dizem Uma pessoa Um anjo Assim Sei lá Saindo do céu Indo pra um lugar escuro Eu nunca entendo Me explica aí O que vocês acham Que é isso aqui Certo Eu falei que eu queria Fazer a lareira, né? Eu acho que eu vou fazer A lareira aqui Não, não, não Vou fazer do outro lado Aqui, ó Vou pegar aqui Pedregulho Eu acho Ah, mas Tá, vou fazer com três Aí eu faço assim Assim Tá feio Não sei Calma Vamos ver Como é que vai ficar No final Vamos ver aqui Os brocos Que eu não sei o nome Hum Cadê aquele lá Que pega fogo lá? Pega fogo pra sempre Sei lá Como é que é o nome É do nether Cadê aquele bloco? Eu quero aquele bloco Cadê Aqui Nether hack Nossa, mano Como é que eu não lembro O nome disso aqui? Tá Preciso de cerca Cerca não Grade Onde é que fica Os negócios Desse negócio Eu nunca acho Aqui Barra de ferro Nem a cerca Nem Ah, errei tudo também Olha Tá ficando legal até E aí quando a gente Colocar o fogo Vai ficar melhor Cadê? Aqui, ó Pederneira O que é que fala Pederneira Brasileira Olha Minha fogueirinha Olha que bonito Ficou muito grande, mano Ai, calma aí Sabe o que eu posso fazer Pra ficar mais bonito Isso ali? Calma Calma Aqui, ó Cadê? Aqui Pegar aqui Coisa Mano E o medo De pegar fogo Na casa E o medo De pegar o fogo Na casa Olha só Ficou bem mais bonitinho Mano Deu um Um olhar Mais agradável Não vai pegar fogo Na casa, né Ok Vamos fazer Mais decoração Fazer um sofá Tem que fazer um sofá Sei lá Com Com tijolo, né Porque Já pensou Pegar fogo No negócio? Ai, não gostei Aqui Assim? Ai, nossa Ficou totalmente Desproporcional É porque tem Três aqui Ai, aqui A gente coloca um Ai, ficou bom Eu gostei Vamos pegar a placa, gente Que a gente coloca a placa Ah, mas a placa Será que não vai pegar fogo, não? Bom, vamos fazer um teste, né Um pequeno teste Opa Ai, não sei se vai ficar legal Essa placa aqui, não Caso a placa pegue fogo Ela vai pegar fogo Só isso Mas não vai se espalhar pela casa Porque a casa é de pedra toda Ok Tá bom Será que eu arrisco Colocar algum carpete ali? Carpê? Carpete? Vamos ver Vamos ver Acho que não pega fogo, né? Vamos ver esse branco aqui Que se fica legal Aqui, ó, gente Ai, eu queria colocar aqui Mas aqui vai pegar fogo, né? Não pega? Acho que não pega Porque a grade tá separando, né? Uh, não dá pra entrar aqui Tá bom Eu acho que não vai pegar fogo Eu acho, tá, gente? Nossa, que tempo mais neblinoso lá fora Ai, eu acho que esse vídeo já tá grande Eu acho que eu devia deixar o resto da decoração pro próximo episódio Porque senão vai ficar muito grande, né? E eu não sei se as pessoas gostam de ver vídeo grande demais Olha, tá nevando Só não dá pra ver Pelo vidro cinza Por isso que tava tudo neblinoso lá pra fora Enfim, a gente termina a decoração no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Me desculpem pela minha voz estar um pouquinho cagada hoje Deixe seu hashtag likeamazing Compartilhe, inscreva-se E é isso, tchau! E aí E aí